Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui fazendo as minhas revisões de hoje e logo a primeira que caiu aqui na tela pra mim foi uma expressão muito interessante que é to make your move no caso aqui, make a move essa expressão era bem legal porque pode ser utilizada em diversas situações e um dos significados dessa expressão é quando você toma uma ação faz alguma coisa com um objetivo de obter um resultado específico aqui no meu processo sempre eu vejo a expressão tento me lembrar de quando eu incluí essa expressão e em qual contexto e essa expressão aqui eu me lembro que já faz algum tempo eu sou fã da série Friends já assisti todos os episódios várias vezes muito do vocabulário que eu adiciono aqui veio da série Friends e essa expressão aqui eu me lembro claramente do episódio de Friends que eu adicionei foi aquele episódio, se não me engano, do blackout e o que acontece? o Ross, ele estava afim da Rachel e no momento lá do blackout o Joey, que é sempre aquele cara zoador que faz as brincadeiras lá a Rachel sai e o Joey fala assim pro Ross It's never gonna happen It's never gonna happen ele tinha percebido que o Ross estava afim da Rachel e disse que aquilo ali nunca ia acontecer e depois o Ross perguntou o porquê e aí veio a frase que o Joey usou nessa expressão aqui então eu vou continuar primeiro a gente vai ver aqui a pronúncia vamos ver aqui To make your move To make your move To make your move Ok eu vou continuar então a gente já sabe o significado sabe o contexto que isso é muito importante aí no aprendizado e eu vou apertar aqui em continuar Ok Qual o significado? a gente já comentou aqui o que significa To make your move para fazer o seu movimento de forma geral é isso é isso uma tradução livre Ok então vamos continuar Yes Ok tá certinha vamos ouvir de novo To make your move Agora eu vou clicar em continuar e aqui a gente tem aquela frase de exemplo então o que o Joey diz? Vamos ouvir? Because you waited too long to make your move and now you're in the friend zone Why not? Because you waited too long to make your move and now you're in the friend zone Olha que legal o Joey diz porque você esperou muito para se mover para se mexer e agora você está na friend zone que eu nem traduzo essa expressão muito bacana vamos ouvir de novo aqui o contexto Because you waited too long to make your move and now you're in the friend zone vamos seguir aqui a gente tem já teve a expressão a gente escolheu lá a tradução correta temos aqui o exemplo o contexto é sempre muito importante para o aprendizado de vocabulário vamos continuar Ok e agora a gente tem um momento o que eu costumo fazer agora eu estou gravando aqui no celular eu não vou ter a possibilidade de anotar mas eu tenho aqui alguns exemplos para vocês o que eu faço a anotação eu sei que a tela está pequena mas esse aqui é um dos folhinhos que eu anoto sempre eu anoto o vocabulário essa frase aqui no nosso sistema o que acontece? ele pega a expressão e pega o entorno quais palavras vêm antes daquela expressão que você está aprendendo e quais palavras vêm depois então aqui a parte grifada é a palavra que a gente está aprendendo e tem a parte que vem antes e a parte que vem depois isso ajuda muito a gente a aprender a expressão mais completa e como utilizá-la no dia a dia o certo seria você digitar como eu estou aqui na tela fica um pouco difícil eu vou só pressionar aqui aqui você estaria anotando e é isso a expressão nossa hoje foi to make your move então eu vou continuar aqui o meu processo de revisões aliás, hoje eu vou fazer uma coisinha um pouco diferente já que essa expressão ela veio da série Friends eu vou te mostrar o que eu costumo fazer aqui com os scripts das séries eu vou pressionar aqui e revisar depois porque ele vai cair aqui na minha lista do meu vocabulário então to make your move está fechada aí a fatura para a gente hoje, ok? to make your move então eu vou clicar aqui na expressão que a gente fez a revisão hoje e vou pressionar essa setinha aqui, ó para ele ir para a fonte para de onde eu tirei então o que eu fiz? de onde eu tirei essa frase? em qual contexto? eu tirei aqui do script da série Friends esse aqui eu carreguei só para mim, ok? você pode também carregar os scripts aí e o que eu faço? eu assisto a série com o script aí eu vou descer aqui, ó todo o script essas palavras grifadas aí que estão em destaque são os termos que eu adicionei vai demorar um pouco para encontrar aqui to make your move aqui, ó, achei aquele termo lá, ó olha o vocabulário Ross vamos lá é isso aí essa foi a nossa expressão de hoje para adicionar esse termo aí ao meu vocabulário eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo então basta ir lá clicar nesse link para você adicionar ao meu vocabulário e ser sempre lembrado aí no momento certo de fazer as revisões gostou da dica? curtiu? deixa aí aquele joinha para ajudar o English Experts compartilhe com os amigos e claro assine o canal para receber as notificações das próximas dicas um abração e até a próxima a próxima